Fala, Beirada! Vamos lá então para mais uma mentoria faixa branca, aqui da Comunidade Viola Caipira. E o assunto de hoje, ele vai ser um assunto que a galera acha que é bobeira, mas não é, tá? E os alunos que seguem realmente isso, as pessoas que seguem isso que eu vou falar hoje, elas realmente têm resultado com a viola. E esse é um assunto que hoje nós não vamos usar viola, tá? Por isso que eu vou deixar minha viola para o lado, e por isso que muita gente não dá valor. Porque, AG, eu não estou usando a viola, como é que eu vou aprender a tocar a viola se eu não estou tocando viola? Calma! A parte estratégica, a parte de planejamento, ela é tão importante quanto você pegar a viola e tocar. Tá? E para introduzir esse assunto aqui para vocês, primeiro de tudo, qual que é o conteúdo? Que eu falei que é o conteúdo, que a maioria das pessoas acha chato, acha besta. São os quatro pilares da comunidade. E o que que são o que eu chamo dos quatro pilares da comunidade? São os quatro pilares que você tem que seguir, tá? Não é que você tem que, mas se você seguir esses quatro pilares, você vai conseguir aprender a tocar viola e vai se manter em constante evolução. Você entendeu? Os quatro pilares que você fizer isso aqui, seguir a risca esses quatro pilares aqui, não é um pilar, não é dois, não é três. É os quatro. Você vai conseguir aprender a tocar, se tu tá do zero, tá começando zero, tá nos primeiros passos, vai conseguir aprender a tocar. E se você já toca um pouquinho, dependendo do nível que você esteja, seguindo isso aqui a risca, você vai conseguir evoluir e aí vou além. Se mantém em constante evolução, entendeu? Evoluir para sempre, tá? E para você entender só de onde surgiu isso aqui, eu quero te contar como que surgiu essa história dos quatro pilares da comunidade, né? Quando eu comecei a tocar viola, vocês sabem que antes disso, né? Eu tocava violão já há um bom tempo, né? E no ano de 2014, eu tinha 16 anos, meu pai, depois de eu encher tanto o saco dele, né? Que eu queria uma viola, porque eu era criança, ele tinha ali 16 anos, né? Não tinha dinheiro para comprar e eu incomodava ele. Falei, pai, compra uma viola, eu vou tocar e coisa, eu quero aprender e tal. E ele sabia como me dedicava, né? Aí depois de um... aqui nós moramos no sítio, né? Daí tem a época do plantio, né? Daí eu ajudei o plantio, como de costume, né? Passou o plantio, daí ele falou, Gê, quanto que é a viola? Eu falei, é tanto. Eu lembro até hoje, ele fez o cheque. 930 reais era a viola. Até eu não toco a viola aqui agora, que eu deixei na casa da minha namorada. Quando eu vou lá, eu toco daí lá, né? Não preciso levar a minha. Daí ele preencheu o cheque. Eu fui lá na loja, dei o cheque, peguei a viola, né? E o que eu fui fazer? Como eu não tinha conhecimento nenhum sobre viola, peguei e fui para o YouTube, né? Como tocar a música tal, como fazer o solo da tal música, como tocar isso, como fazer aquilo, como tocar a parada de viola. E eu fiquei nessa durante três anos. Durante três anos. Não foi um mês, não foram dois meses, não foram três... Foi três anos fazendo isso. Eu ia para o YouTube e digitava lá. E adivinha qual foi o resultado desses três anos? Foram... não vou falar que foram zero, mas foram próximo de zero, né? Eu era uma pessoa que com três anos de viola, era frustrado. Eu não tinha confiança de tocar viola. Se viesse alguém em casa, eu não pegava a viola para tocar. Eu tinha medo de tocar viola, né? E... até lá na época do colégio, depois eu tocava, o conteúdo era amigo meu, mas tipo assim, eu não tinha segurança, eu não sabia o que eu estava fazendo. Você entendeu? E... O que aconteceu? Esses três anos, eu bati a cabeça. Eu falo assim, eu bati a cabeça. Eu... Eu fiquei perdido no mar de conteúdo, né? Alguns de vocês podem estar assim hoje. Vocês estão ali, estavam antes da comunidade, ou quem ainda está assistindo, está aprendendo através do YouTube, né? Ou de conteúdos dispersos, né? E dessa forma é muito difícil ter resultado, tá? E está tudo bem com isso. Porque, lembra, cara, eu também não consegui ter resultado sozinho. Se eu tivesse o dom, eu... Pô, eu não precisava de curso, não precisava de método. Pô, eu ia pegar lá, eu ia ter resultado sozinho, mas eu não tive, cara. São poucas as pessoas que realmente conseguem aprender a tocar do jeito certo, sozinhas. Entendeu? Quando eu digo sozinho, tipo, ah, pesquisa a música e tal. Tem pessoas que conseguem realmente, mas são poucas. Eu não sou uma dessas pessoas. E durante esses três anos, eu fiquei frustrado, separado tudo o que eu falei, e... Eu comecei a fazer. Falei, cara, mas... Eu estava ciente que eu tinha perdido três anos. Mas eu falei assim, cara, eu não quero... Eu não quero desistir da viola. Pô, eu quis tanto comprar, eu gosto pra caramba, assim, porra, não vou... Eu nunca fui sem desistir, sabe? Eu falei assim, cara, eu vou... Vou ver se eu consigo fazer um curso de viola, né? Daí foi que eu já conheci o meu professor já há algum tempo, né? Era um colega meu, um violeiro de altíssimo nível, inclusive. E daí eu conversei com ele e tal, e comecei a fazer aula de viola. E eu lembro até hoje, quando eu comecei, eu falei assim, ó, eu já toco uma coisinha e outra e tal, mas eu quero desenvolver repertório. Na época, eu falei assim, eu quero desenvolver repertório. Eu quero pegar música pra eu poder tocar no churrasco, entendeu? Eu gostava de tocar na família e tal. Eu falei, ó, eu quero aprender umas músicas pra eu tocar lá. Ele, beleza. O que você sabe tocar? Eu falei, ó, eu sei um pouco do pagode, faque não corta, algumas outras coisas e tal. Ele falou, toca aí. E daí eu toquei. Ele só não deu risada por falta de respeito. Porque não teve falta de respeito, né? Porque ele me respeitou o que eu tava fazendo ali, mas eu sei que a vontade dele era dar risada. E eu, hoje, olhando pra trás, eu também dá vontade, né? Por quê? Porque, cara, eu não tava tocando viola. Eu não sei o que eu tava tocando, mas não era viola. Era uma coisa tudo errado, um pagode tudo errado. Eu não sei o que acontecia naquela época lá, mas... Foi por virtude de eu pegar um caminho disperso. Sem ter alguém pra tirar minhas dúvidas. Sem ter uma mentalidade correta. Sem eu ter um passo a passo pra seguir. Sem eu ter... Um ensaio. Um ensaio até que eu tinha, né? Não vou falar que eu não tinha. Um ensaio eu sempre me dediquei bastante. Tipo assim, ah, mesmo quando eu seguia o YouTube, eu estudava bastante. Tipo, umas duas, três horas por dia. Sempre estudei bastante. Só que não adiantava eu estudar se eu não sabia o que estudar. Se eu não sabia como estudar. Se eu não tinha alguém pra tirar dúvidas. Se eu não tinha o caminho certo pra estudar. Você entendeu? Então eu joguei o tempo fora, né? Simplesmente joguei o tempo fora. E aí quando eu comecei a fazer aula de viola, aí que eu entendi, né? Que eu precisava começar, mesmo que eu já tocasse alguma coisa, eu tinha que começar do zero, pra aprender realmente a tocar viola, né? E o que aconteceu nesse tempo? Eu comecei a aprender através de um passo a passo. Que era o passo a passo do meu professor. Como ele ensinava os alunos. Ele teve diversos alunos. E era assim que ele ensinava. Você vai seguir isso, aquilo e tal. Beleza. Comecei a seguir isso, né? O método, no caso, né? Tive o método. O ensaio. O ensaio era pra caramba. Eu tinha o acompanhamento também, né? O que que é o acompanhamento? Pô, eu tinha dúvidas. Eu ia lá e pedia pra ele, ó, tô com dúvida aqui. Como é que funciona? Ah, isso e aquilo. Beleza, então. Tá certo, né? E outra coisa que eu comecei a desenvolver nesse tempo era a mentalidade, né? Isso que eu relatei, na época eu não sabia. Mas hoje é o que eu chamo dos quatro pilares da comunidade. Que são mentalidade, método, ensaio e acompanhamento. Ao longo da aula aqui, eu vou repassar pra vocês exatamente o que é cada um dos pilares. Pra vocês terem isso em mente. Quando eu falo isso, eu penso, ah, tá, vou desligar essa aula aqui, tá chato, tá caramba, não quero saber esse assunto. Esse assunto não vai me fazer tocar viola. Mas eu te digo que vai, tá? Eu te digo que vai. Porque é o seguinte. Na época eu não sabia que eu tava seguindo os quatro pilares quando eu comecei a fazer um curso. Eu não sabia. Não tinha essa ideia. Hoje, olhando pra trás, o que que eu analiso? Tem o dia que não segui os quatro pilares, que era o dia ali com os três primeiros anos que eu tentei aprender sozinho. Eu não seguia pilar nenhum. O único que eu seguia era o ensaio, né? O ensaio, duas horas por dia. Mas o ensaio pelo ensaio não vai me fazer tocar viola, entendeu? Faltava mentalidade, o método e o acompanhamento, né? E existe o dia depois de seguir os quatro pilares, que é isso aqui que vocês estão vendo hoje. Eu sigo os quatro pilares, fazem... Deixa eu ver só quando eu comecei. Em 2014... 15, 16... Em 2017 eu comecei a seguir os quatro pilares, tá? Em 2017 foi. Eu comecei a fazer aula de aula com o professor. Nós estamos em 2023. Se for ver, faz pouco tempo. Não faz tanto tempo assim, não. Em 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Fazem sete anos que eu sigo os quatro pilares, né? Sete anos. E... Qual que é a mensagem que eu deixar aqui pra vocês? Talvez hoje você esteja ainda... Por mais que você já tenha acesso à comunidade ou não, você está tentando aprender sem os quatro pilares, tá? Você está... Tipo assim, você comprou o curso, mas você não segue o método. Pô, você não vai ter resultado. É triste isso, mas você não vai ter. Você tem que seguir. Não tem como pular a etapa, tá? Eu vou explicar os quatro pilares e tal, mas o que eu quero deixar claro. Existe um dia antes dos quatro pilares e depois. Deixo claro que na época eu não sabia. Quando eu comecei a ter resultado, quando eu comecei a fazer aula, né? Quando eu comecei a ter resultado, eu não sabia conseguir os quatro pilares. Hoje, olhando pra trás, eu entendi, né? E foi aí que eu resgatei esse negócio. Tipo, quando a comunidade começou, não existiu... Né? Eu não tinha essa visão tão grande do passado. E um dia eu peri pra analisar. Eu falei, cara... Mas quando que eu realmente comecei a ter resultado e tal? Comecei a entender essas coisas, deu... Porra, véi. Tá ali a parada. É isso que eu tenho que explicar pros alunos, né? Tanto que os alunos mais veteranos da comunidade não tiveram os quatro pilares. Né? Eram diferentes, né? E hoje os alunos que seguem os quatro pilares desde o começo, eles têm resultado muito melhores até do que os veteranos no mesmo tempo de estudo, né? Porque entenderam toda a parada, né? Mas assim, os quatro pilares são fundamentais, tá? Não pula aula, não segue, não... Só senta aqui e escuta o que eu vou falar aqui no decorrer dessa aula. Porque eu vou te explicar o que são eles. E é exatamente seguir cada um desses pilares. Se você seguir eles, o teu resultado é garantido, tá? O teu resultado é garantido. Assim como foi o meu. E eu falo, os quatro pilares, quando eu comecei a seguir eles, eu comecei a ter resultado. Talvez só não tenha resultado hoje, porque você não segue os quatro. Você pode seguir três, dois, não vai ter resultado. É seguir os quatro, tá? E eu sigo até hoje os quatro pilares, tá? É uma coisa básica, tá? Básica. É só seguir isso aqui, tá? Quer aprender a tocar? Quer evoluir? Segue esses quatro pilares. É o que eu segui para começar a ter resultado. E é o que eu sigo até hoje. E é o que eu vou continuar seguindo, tá? Não conheço nenhuma outra forma, além dessa aqui. Ou mais eficaz que essa, eu não conheço. É os quatro pilares, tá? Então, senta e escuta agora, tá? O primeiro pilar, então, da comodidade, é o que eu chamo dos quatro pilares da comodidade. Ou, os quatro pilares que você precisa seguir para ter resultado com a viola, né? O primeiro pilar, mentalidade. Esse aqui é o que o pessoal mais acha que é o meu beijo. E eu, o que que mentalidade tem a ver que tocar viola? Tem tudo a ver, tá? Por quê? Você vai ver que tocar viola não é uma coisa fácil, né? Se fosse fácil, todo mundo ia tocar. Se fosse fácil, talvez você não precisaria de um curso para aprender a tocar. Tocar viola não é uma coisa fácil. Mas também não é uma coisa de outro planeta, que só quem tem o dom consegue. Tá certo? Você tem que ter isso em mente. Não vai ser fácil. Por que você tem que ter isso em mente? Porque você vai encontrar obstáculos. Se você ainda não encontrou, você vai encontrar. Tem gente que já encontrou lá no começo do curso. E você precisa da tua mentalidade para superar esses obstáculos. Para passar por cima deles. Para você continuar a sua jornada. Você acha que eu, com sete anos, seguindo os quatro pilares, eu nunca tive um obstáculo? Cara, eu não consigo nem contar o... Esses últimos tempos ainda eu tive um obstáculo. E para sempre eu vou ter. Por quê? Para a gente evoluir, a gente tem que ser dos anos de conforto, né? E, tipo assim, eu estava aprendendo uma técnica ali que, cara, era um obstáculo gigante para mim. E eu fiquei ali um mês, um mês e meio estudando aquela técnica. Só uma técnica chata pra caramba. Mas por que eu consegui fazer isso e hoje estou tocando? Estou aprimorando, mas já estou conseguindo fazer. Por quê? Por causa da mentalidade. Se eu não tivesse mentalidade... Porra, a primeira vez que eu toquei aquela parada ali e falei Porra, isso aqui eu não preciso não. Eu vou tocar como é que eu tocava. Isso aqui eu não vou conseguir aprender. É muito difícil. Não vale a pena. Não, cara. Sentei a bunda na cadeira e estudei. Com dificuldade mesmo. Por quê? Minha mentalidade. Falei, porra, eu vou conseguir. É só questão de tempo. Já, quando que eu vou conseguir? Quando que você conseguiu? Pô, eu lá na época, quando eu estava estudando, né? Eu falei assim, cara, eu não sei quando, mas eu vou. Passou uma semana, não tinha conseguido ainda. Você acha que eu desanimei? Ah, às vezes é chato, né? Você ficar repetindo e tal, porque é repetição. Mas eu falei, cara, não vou desanimar. Vamos seguir em frente. Vamos para a segunda semana. Passou duas semanas, não foi ainda. Terceira semana, não foi. Na quarta semana, cara, um mês fazendo aquela coisa chata, né? Uma técnica chata lá. Aí eu comecei a entender aquela parada. Isso foi agora, recentemente, tá? Comecei a entender aquela parada. Se passou mais duas semanas, estava conseguindo fazer, né? E por que que eu cheguei ali? Tipo, consegui estudar um mês e meio, uma coisa chata que eu não queria estudar. Por conta da mentalidade, você entendeu? Não estou falando que você vai estudar um mês e meio, mesma coisa. Não é nada disso, né? Talvez aconteça, talvez não. Mas tem que estar pronto, porque vão ter obstáculos, vão ter dificuldades, tá? E você vai ter que passar por cima delas. E como é que você passa? Seguindo os quatro pilares. Um deles é a mentalidade. Você tem que sempre acreditar. Pô, eu consigo, mas não basta só acreditar. Você tem que estar pronto. Por mais que eu vá falar assim, pô, é difícil, eu vou gastar tempo aqui. Só que você vai conseguir. É só questão de tempo, tá? Mentalidade se refere, basicamente, a isso. Outra coisa que a mentalidade interfere é em outro pilar para frente. Você tem que saber que... Você tem que fazer o que precisa ser feito, entendeu? Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Você tem que ter isso em mente. Isso aqui eu vou falar um pouco para frente lá no terceiro pilar que eu ensaio, tá? Mas o primeiro pilar é simplesmente a mentalidade. Não é só acreditar que é possível. Você tem que estar pronto para se desapontar, cara. Você vai se desapontar ao longo do tempo. Você vai estudar coisa que você não quer. Você vai estudar coisa que talvez para você não faça sentido no momento. Mas você tem que ter em mente, pô. Eu estou fazendo exatamente o que eu tenho que fazer para chegar lá. Quanto tempo vai estudar isso? Não sei. Mas se eu fizer, eu vou chegar lá. Tá certo? Entendido em relação à mentalidade? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo tranquilo? Se alguém tiver alguma pergunta, clica para levantar a mão aí. Se não, seguimos aí para o segundo pilar. Tá certo? Então, é o seguinte. O segundo pilar da comunidade, ou o segundo pilar para você ter resultado com a viola, né? É um método. Tá? Você seguiu um método. E para vocês que estão na comunidade, vocês já têm esse pilar. Cara, esse aqui é o pilar que vocês têm. Basta seguir. O que que é a comunidade de Valor Pai Pierre? É um método passo a passo, que te leva do zero a tocar viola e faça confiança. Tá certo? Vocês têm acesso a esse método. Vocês estão na comunidade, né? Então, o segundo pilar é você ter acesso a um método. A um passo a passo, que te leva de um lugar até o outro. Legal por legal. É o que vocês estão fazendo até agora, né? Na faixa branca, depois azul, verde. Dentro da faixa branca, tem várias coisinhas que vocês vão aprendendo para tocar as primeiras músicas. Aí, depois, na faixa azul, aprende o pagode. Na faixa verde, aprende um monte de música. Na faixa marrom, entende campo harmônico, outras coisas. E assim vai indo, né? É um passo a passo. Só que não adianta você ter acesso ao passo a passo e não seguir. Você acredita que tem gente na comunidade que é assim? Que comprou o curso, gastou dinheiro, só que não segue. Ou segue por partes. Ou se engana, fingindo que segue. Ah, seguiu algumas aulas. Pô, isso aqui não precisa, vou pular. Aí, pula, segue um pouquinho. Ah, não, isso aqui também não precisa, vou pular. Chega lá na frente, não está tocando legal, aí quer culpar eu. Mas não, eu tenho acesso. Não sei se vocês sabem. Eu tenho acesso ao registro de cada dia que você abriu uma aula. A aula que você abriu, se você assistiu ela ou não. Eu tenho registro aí dentro da Hotmart. É só entrar lá e ver. E às vezes quando os alunos, tem alguns alunos assim que, pô, já. Teve uma vez um aluno, que ele entrou para o curso. Um pouquinho de tempo ele vem reclamar. Já, não consegui aprender a tocar pagode. Falei, calma, como assim? Não, tentei tocar pagode, mas não consegui. Você seguiu a ordem das aulas? Não. Falei, então. Você adquiriu o método, mas você não seguiu o método. Então era melhor até ficar no YouTube. Você não gastava seu tempo comigo, nem o seu dinheiro. Você entendeu? Você ficava lá no YouTube e estava tudo certo. O seu resultado é seu mesmo. Se você entrou para a comunidade, ou se você está disposto a seguir um método, você tem que seguir ele de grau por de grau. Arrisca. Não é seguir um pouquinho e parar. Seguir um pouquinho e parar. Não é. É seguir realmente a risca. Você acha que quando eu estou aprendendo, eu fico pegando coisa dispersa aí que o meu professor não me passou? Claro que não. Eu sigo o que ele falou. Já faz isso. Beleza. Vou fazer isso então. Até dar certo. E assim é o que tem que ser feito. Não adianta você ter investido na comunidade se você não seguir. Você não vai ter resultado. Ou você pode ter algum tipo de resultado. Mas não vai ser o resultado que você gostaria de ter ou o melhor resultado que você podia ter. Entendeu? Então, segue o método. O segundo pilar é o método. É você seguir o método, seguir a ordem de aulas. Essa parada aí. Você entendeu o segundo pilar? Tranquilo, né? O primeiro pilar é a mentalidade. O segundo é o método, tá? Sempre lembre o seguinte. Se você tentar pegar a coisa que você não está pronto, você não vai conseguir. E lembra que a comunidade é dividida por faixas, né? O método da comunidade é dividido por faixas, né? Entre cada faixa tem provas que vocês fazem, né? A primeira prova que vocês vão fazer é a da faixa branca para azul. E não é porque a prova tem que ficar já. Tem gente já que fica com medo. E depois, porra, não vou conseguir passar e tal. Calma. Se você seguir os quatro pilares, você vai conseguir passar. Tem alunos que não conseguem passar na primeira vez. Tá tudo bem com isso, né? Às vezes tem uma coisa que corrigir e outra, né? Mas tem alunos que tentam fazer a prova e que tem muita coisa errada, né? E o que acontece com isso? São alunos que não seguiram o método, né? Às vezes chega lá na frente, não estudou junto comigo, não pegou o tempo do solo, não fez outras coisas e chegou lá na frente e tá errado. E o que a pessoa vai ter que fazer? Pra poder avançar e continuar desenvolvendo, evoluindo. Mas tem que voltar do zero e seguir o método. Eu não tenho o que fazer. É uma coisa óbvia. Segue o método que você comprou, que você adquiriu. Você entendeu? Por que que você vai gastar o seu dinheiro, gastar o seu tempo assistindo as aulas que estão dentro do curso? Calma aí. Por que que você vai gastar o seu dinheiro se você não vai seguir o que tá lá? Entende? Era melhor você ter ficado no YouTube, então. A gente tem que ser sincero que eu tenho que ser sincero contigo. Por quê? Porque as pessoas que querem aprender, eu tô aqui pra vocês. As pessoas que não seguirem o método, tô aqui também pra ajudar vocês. Só que vocês não vão ter resultado dessa forma. Pode até ter, mas vai ser um resultado muito menor do que se estivesse seguindo. Tá certo? Então é o seguinte. Pelo fundamentalidade, segundo método. Tá? Até aqui tranquilo. Terceiro pilar. Alguém adivinha qualquer? Acompanhamento. Opa, na trave, hein? Mentorinho. Qual que é o terceiro pilar? Não é acompanhamento? Não. Os 30 minutos por dia, mentorinho. Isso, ensaio. Exatamente isso. Ah. Exatamente isso, tá? E uma coisa. Esses quatro pilares, cara. Vocês têm que ter em mente, tá? Eu pedi porque eu sabia que ia errar, tá? É normal errar isso aí. Porque é um conteúdo que, cara, a gente não dá valor. Não dá valor. Por isso que essa mentoria é pra reforçar isso. Eu já fiz isso aqui com muitos alunos também, mentores individuais e coisa. Reforçar essa parada dos quatro pilares. Vocês têm que saber exatamente qual que é os quatro pilares. Vocês só têm que seguir quatro coisas, cara. É seguir os quatro pilares. Vai ter resultado. Pronto. Agora, se tu não sabe o que é pra seguir, fica difícil. Entendeu? Então tem que saber os quatro pilares. Tá? Não tô te xingando em nada, tá, Gadi? Só explicando que... Ah, você entendeu. Vai levar na boa, né? Um puxãozinho de orelha do bem, né? Faz bem. E é o seguinte, galera. O terceiro pilar é exatamente o ensaio, né? E lembra? O ensaio é o pilar que eu segui lá no começo. Era o único, né? Só que só o ensaio não vai te levar a lugar nenhum, cara. Não me levou também. Não adianta só seguir o ensaio. Você tem que seguir todos os quatro pilares, né? Mas depois eu vou falar disso aqui. Terceiro pilar, então, é o ensaio. E o que é o ensaio? É os 30 minutos todo santo dia. Eu boro pros 30 todo santo dia, cara. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Por que todo dia? Cara, por mais difícil que seja, quanto mais você fazer, melhor você vai ficar. Só que não adianta você fazer uma vez por semana. Você pode aprender dessa forma? Pode. Tem alunos que aprendem. Só que, cara, é muito, 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 muito lento o processo. É muito lento. Você vai desanimar ao longo desse processo porque ele é muito lento, né? Então é todo dia 30 minutos. Porque você imagina. Já é difícil, tá bom? Não é pra ser fácil. Se é difícil, tá bom. Pra pernês, tem que ser das noites de conforto, né? Mas tem que fazer todo dia por quê? Tem que estar praticando. Todo dia, 30 minutinhos. Porra, 30 minutos. O que 30 minutos você faz no seu dia? É pouco tempo, cara. Galera, costuma dizer, ah, eu não tenho tempo, eu não consigo ensaiar. Cara, faz a técnica do 10-10-10, então. Pega 10 minutos de manhã, 10 de meio-dia e 10 da noite. Eu duvido que você não vai ter esse tempo aí. Cara, 10 minutos de manhã, velho. Às vezes, eu falo por mim, às vezes eu tô ali tomando café, vendo o celular, e ele, porra, passa mais de 10 minutos, cara. Eu podia ter tocado viola, você entendeu? Ah, de meio-dia, 10 minutinhas. Às vezes a gente vai mexendo no celular, tem gente que vai dormir, tem... Não tô dizendo que você não pode fazer essas coisas. Só que tira só 10 minutos e toca viola. Pronto. À noite, mesma coisa. 10 minutos, cara. 10 minutos cada período, né? E o ensaio, como eu já falei, ele é todo dia, não adianta fazer de vez em quando. Por quê? Porque quanto mais você praticar, melhor você ficar. Só que você tem que ter a consistência, né? Tudo que é difícil, cara, só é difícil porque não foi treinado o suficiente ainda. Você acha que o jeito que eu toco hoje... Eu não vou falar que não achava. Eu sempre pensei muito grande desde que eu comecei. A minha mentalidade sempre foi de grandeza. Não só pra tocar viola, mas pra tudo. Eu sempre fui uma pessoa assim que, tipo assim, se é pra entrar, é pra entrar pra ser bom. Se é pra ser ruim, não quero. Entendeu? Eu sempre fui assim, pra tudo, né? E não tô dizendo que você tem que ser assim, né? Mas, tipo assim, por mais... Tudo que é difícil hoje, só não foi treinado o suficiente ainda, né? O jeito que eu toco hoje. Você acha que eu não tive dificuldade pra chegar até aqui? Cara, eu não consigo contar quantas dificuldades que eu tive. Só como que eu superei elas, né? Uma das maneiras, e uma muito importante, foi o ensaio. Só que lembra, só o ensaio não adianta. Tem que seguir a mentalidade, o método, e o ensaio também. Eles são complementares, né? Mas o ensaio é o que fez o que era difícil se tornar fácil pra mim hoje. Você acha que quando eu tava aprendendo a tocar o pagode, era fácil ou era difícil? Cara, é muito difícil, velho. É que vendo o resultado hoje, pô, parece que é fácil. Hoje é fácil, mas não era, cara. Não era. Eu também tive dificuldades. Eu gosto de mostrar pra vocês que eu sou igual a vocês. Eu não falo isso pra... Só pra dizer, pra ficar bonitinho, coachzinho. Ele não é, cara. É a realidade. Talvez vocês não enxergam isso ou não acreditam nisso, porque vocês não viram o meu começo. Mas as pessoas que estavam em volta viram isso, né? E um dia até eu quero marcar-se uma live com o meu professor. Eu só tive um professor de viola até hoje, né? E marcar uma live com ele pra ele contar como é que era realmente pra vocês, cara. E quem sabe daí tem gente que não acredita e consegue acreditar, né? Mas enfim. Cara, tudo que é difícil, isso é difícil ainda porque não foi treinado o suficiente. Essa frase não é minha, tá? Isso aí é do GOJ. Se não me engano, era... Talvez não sejam essas palavras, mas era isso que ele queria dizer, né? E é o que representa tocar viola, né? É a consistência dos ensaios, todo dia, 30 minutos. 30 minutos é um tempo baixo, só que se você pegar todo dia... Cara, ao final de um mês você vai ver muito resultado. Ao final de um ano, então, você imagina quantos resultados você vai ver. E não é só o ano que você vai tocar viola. Vamos dizer que você faz isso durante 10 anos, cara. Não tem? Você vai tocar viola bem, né? Vai tocar viola bem. E esse é o terceiro pilar. É o ensaio. Tá certo? Não adianta você ter a mentalidade e o método e não ensaiar. Tem gente que faz isso. Tem a mentalidade e tem o método, só que não ensaia. Porra, não vai aprender, cara. Tem que praticar. Tem que praticar, tem que praticar, tem que praticar. Você acha que se eu não tivesse praticado... Eu ia ter aprendido aquela técnica que eu falei antes? Que eu falei que eu fiquei um mês e meio praticando, ensaiando todo santo dia, cara. Aquela desgraça daquela técnica. Que eu odiava fazer. Você acha que eu ia conseguir tocar? Não ia. Eu consegui por quê? Porque eu segui os pilares. A mentalidade. Eu falei lá, o método é o ensaio. Né? Ensai todo dia. Beleza? Alguém tem alguma dúvida sobre o ensaio? Acho que isso aqui é bem de boa. Né? Bem sossegado. Se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mão aí. Tá? E é o seguinte. O quarto pilar é o último, mas não menos importante. Né? É... Aí sim o acompanhamento que a Radin falou antes. Né? E... Tipo assim. O que que é o acompanhamento? Isso aqui que vocês estão fazendo hoje na mentoria é uma forma de acompanhamento. Tá? Na comunidade eu forneço duas formas de acompanhamento. Né? Que é as mentorias, que é as que você está assistindo agora. Né? E também o suporte via WhatsApp. Né? Que ele é ali de segunda a sexta. Né? Todos os dias eu dou suporte pra vocês no WhatsApp. Analisando vídeos. É... Conversando ali com vocês. Né? São as duas formas de acompanhamento. E o acompanhamento, ele é assim. Ele é um pilar obrigatório também. Só que ele é assim. Se você seguir a risco dos seus primeiros pilares, o acompanhamento, ele vem pra... Como é que eu vou dizer assim? Pra alavancar ainda mais. Tipo assim. Vamos dizer que você tá indo em uma vez. Né? A velocidade ali em uma vez. Se você fizer o acompanhamento, você vai aumentar pra três vezes a velocidade que você vai. Você entendeu? Porque ele acelera muito o processo. É isso que eu quero dizer. Tipo assim. Ele acelera muito. Deu pra entender essa explicação? Tipo assim. É como se você assistisse uma aula em um X. Né? Aí você vai lá. Ah, quero assistir mais rápido a aula. Vai lá e clica no 2X, né? Começa a falar mais rápido. A aula passa mais rápido. O acompanhamento é tipo isso. Tá? Ele alavanca. Vai muito mais rápido o seu resultado. Tá? Então tem alunos que segue a metodidade, o método, o ensaio, mas não faz o acompanhamento. E não tem resultado. Tá? Ou tem resultados da forma errada. Tá? O acompanhamento faz parte. O que que é o acompanhamento? Participar das mentorias e não só tirar as dúvidas, mas mandar os vídeos pra análise. Tá? Isso é muito importante. Mandar os vídeos pra análise. E eu sei que vocês estão aqui e fazem isso. Tá? Mandar o vídeo pra análise. E não é um vídeo por mês, não. É toda semana. Tá? Pelo menos uma vez por semana. Tá? Por quê? Às vezes, vamos dizer assim. Por que que eu falo que o acompanhamento acelera muito o processo? Vamos dizer, pegar aqui, por exemplo, vamos dizer que a HAD treinou ali o primeiro formato de escala, que você falou que você tá treinando, por uma semana. E você não mandou o vídeo. Você passou duas semanas e não mandou o vídeo. Depois de duas semanas você mandou o vídeo. E tem uma coisa errada. E daí, o que acontece? Eu botei que corrigir. Mas você treinou duas semanas do jeito errado. E não tem vantagem em fazer isso. Entendeu? Tipo assim, não tô dizendo que é o que tá acontecendo. Mas, tipo assim, não tem vantagem em fazer isso. Vamos dizer que o Romelito ali pegou um solo, treinou durante três semanas, não mandou o vídeo. Na terceira semana ele falou, ah, agora eu acho que eu tô bom, vou mandar vídeo. E tem alguma coisa errada. Treinou três semanas erradas. Você perdeu tempo. A ideia não é você perder tempo. Agora vamos pegar aqui o seguinte. Você pegou um solo. Tá conseguindo tocar ele. Ali com dois, três dias você conseguiu tocar o solo. Já manda o vídeo pra mim. Jean, tá certo o que eu tô fazendo? Aí eu pego e analiso, né? Se tiver tudo certo, maravilha. Você sabe que você pode estudar, que você vai... Tá tudo certo, né? Daqui uma semana você manda o vídeo de novo. Não é bem analisável, isso ficou bom, né? Mas, tipo assim, vamos dizer que teve alguma coisa errada. Eu vou falar, Romelito, cara, tem um detalhe aqui que já aconteceu, né? Ó, tem um detalhe aqui de mão direita, vamos ajustar isso aqui, vamos ajustar isso aqui na mão esquerda pra melhorar o seu resultado, né? Isso aqui com um... Tem às vezes aluno que manda com um dia, dois, três dias de fazer um solo. E ajusta isso. Aí se passa uma semana. No final de uma semana o aluno já tá conseguindo tocar o solo certo, ou já tá estudando certo, né? Diferentemente, tipo assim, você estudar duas, três semanas errado. E daí mandar o vídeo pra análise. Tipo assim, por que que você tem que mandar o vídeo pra analisar? Porque ele não tá bom, né? A galera fica muito naquela. Ah, quando tiver bom eu mando o vídeo pra analisar. Porra, daí não precisa mandar, porque daí já ia tá bom, né? Vocês têm que mandar justamente porque não tá bom. Pra me ajudar vocês, auxiliar vocês a melhorar ainda mais essa parada. Você entendeu? E, cara, não tem vergonha nenhuma de usar o suporte, cara. Mandar vídeo pra analisar, não tem vergonha nenhuma. Tá todo mundo aqui pra aprender. Eu nunca sacanei aluno, eu nunca zoei aluno, cara. E os alunos antes de si também não, cara. Todo mundo sabe da onde saiu pra chegar até agora, né? Todo mundo tem dificuldade, todo mundo... Enfim, não precisa ter vergonha. Manda o vídeo, cara. Manda o vídeo. A gente usa como exemplo eu e o Léo. Eu sempre falo pra ele aí. Até no começo da minha entrevista a gente tava falando do Léo, né? Antes de começar a gravação, né? E... Cara, o Léo foi um cara que nunca teve vergonha, né? Você mandou, cara. Se eu ver os vídeos dele assim... Às vezes era coisa besta, né? Muitas das vezes. Só que tem que mandar, cara. E eu analisava e falava, Léo... Às vezes ele mandava só pra mim falar assim, ó... É isso, pode estudar, tá certo. Ou às vezes ele tava errando uma coisinha e já falava, Léo... Vamos ajustar isso aqui. Porque o tempo que você vai estudar daqui pra frente já tá certo. E aí, você vai ajustando isso aqui, né? Então, o acompanhamento, ele é muito importante, tá? Uma época, pra vocês terem ideia, a comunidade tinha o acompanhamento, mas ele não era um dos pilares, né? A galera não fazia muito acompanhamento. E o resultado era muito inferior e mais devagar do que é hoje. Então, por isso que eu falo, o acompanhamento, ele veio pra impulsionar tudo. Tá certo? Então, esses que são os quatro pilares da comunidade. Mentalidade, método, ensaio e acompanhamento, tá? E... Qual a conclusão disso tudo? Se você seguir esses quatro pilares, o seu resultado é garantido, tá? Esses são os quatro pilares da comunidade. Ou os quatro pilares, pra você aprender a tocar e evoluir, se manter em constante evolução com a viola. Sempre lembra. Eu comecei a ter resultado com a viola quando eu comecei a seguir os quatro pilares. Fazem sete anos que eu sigo, e eu vou continuar seguindo, porque isso que vai me fazer chegar onde que eu quero. Tá certo? Isso que vai me fazer tocar do jeito que eu quero. Tá certo? Seguindo sempre os quatro pilares. E é o seguinte, não adianta você seguir a mentalidade, o método e não ensaiar. Isso não vai ter resultado. Já, e se eu tiver a mentalidade e ensaiar? Isso não vai ter resultado. Já, se eu tiver o método e ensaiar? Isso não vai ter resultado. Tá? Pode até ter, mas é o tipo assim, quando eu falo não vai ter resultado, não vai ter o resultado desejado, o resultado que você poderia ter. Tá certo? Já, eu ensaio, faço acompanhamento, mas eu não sigo o método. Porra, não vai ter resultado. Já, eu tenho a mentalidade, eu ensaio, eu sigo o método, mas eu não faço acompanhamento. Isso não vai ter resultado. Então pode ser muito melhor. Entendeu? São só quatro coisas que tem que seguir, cara. É muito óbvio isso. Por isso tem que saber o que é. Mentalidade, método, ensaio e acompanhamento. É só isso. É seguir os quatro. Não adianta seguir um, não adianta seguir dois, não adianta seguir três. É os quatro. É os quatro. Tá certo? Seguir os quatro pilares da comunidade. Seguindo isso, seu resultado é garantido. Jean, quando que eu vou fazer avanços de faixa? Não sei. Jean, quando que eu vou estar tocando assim? Não sei. Eu não sei nem pra mim. Como é que eu vou saber pra você? Isso é uma coisa que não tem como saber. Tipo assim, ah, quando que eu vou avançar de faixa? Não sei. Mas uma coisa é certa. Se você seguir os quatro pilares, você vai avançar. É questão de tempo. Independente da sua dificuldade. Independente do que você esteja passando, segue isso aqui. Que você vai continuar avançando na viola. Tá certo? Então, isso aqui é a nossa conclusão da mentoria. Sobre os quatro pilares. Eu repito, isso aqui é um assunto que muita gente pensa que é bobeira, pensa que é fuleiragem. porque parece um papuzinho coach, mas não é, tá? Eu, inclusive, no começo da mentoria, eu contei pra vocês a minha história, cara. Foi assim que eu cheguei até onde que eu tô hoje. Seguindo os quatro pilares. Seguindo os quatro pilares, tá? Na época eu não tinha noção que eu segui, mas hoje eu ando pra trás. Era exatamente isso que eu segui. E é o que eu vou seguir pra sempre. Faz sete anos que eu sigo e eu vou continuar seguindo. Talvez daqui a alguns anos tenha o quinto pilar que eu não enxergue hoje ainda. Pode ser que exista, né? Mas hoje é o que tem os quatro pilares, tá? Segue eles. Tem que saber exatamente quais são os quatro pilares. Tem que saber quais são, senão você não sabe o que seguir, né? Tem que saber quais são e seguir, tá? Por quê? Isso aqui é o básico. E onde vocês costumam errar? Não são nas coisas complexas, não. É no básico, né? É no básico. Ah, eu tô tocando o sol legal, mas eu não tô seguindo o método. Aí você não sabe fazer o ritmo legal, não sabe como é que faz tal. Porra. Tem como. Aí você faz o sol legal, mas com a técnica errada. Porque você não seguiu o alicerce lá na parte das escadas detadas. Porra. Não tem lógica. Entendeu? Não tem lógica. Você não pode errar no básico. E os quatro pilares é o básico. Você tem que seguir eles a risco. Tá certo? E por isso foi... Quis fazer essa mentoria, essa aula bíblica com vocês. Relembrando e revisando essa parada dos quatro pilares. Tá? Porque realmente é muito importante. Se tá no curso, cara. Ainda mais na parte do alicerce. É muito importante. E pra mim, tá fazendo a mentoria é mais importante ainda. Tá certo, galera? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta aí sobre os quatro pilares da comunidade? Ou tá todo mundo de boa? Então é isso aí. Eu não sei se vocês estão... Entenderam mesmo ou só estão com medo de perguntar. Mas eu acho que ficou tudo bem explicado. Acho que ficou tudo bem claro. Eu sempre entendo a ser bem claro com vocês. Contando a minha história. Porque é realmente isso, galera. Vocês me conhecem. Sabe que a gente trabalha sempre na transparência. Na sinceridade. E é exatamente isso. Eu sempre costumo falar assim, cara. Eu não tô aqui pra enganar ninguém. Eu não tô aqui pra enrolar ninguém. Enquanto o melhor resultado que você tiver em menos tempo possível é melhor pra mim. Né? É melhor pra mim. Então, por que que eu ia querer te enrolar? Por que que eu ia querer te atrasar o teu processo? Eu não quero, cara. O quanto antes você conseguir aprender, o melhor resultado que você tiver em menos tempo, melhor. Pra mim, né? Porque, tipo assim, o que que é o marketing do meu negócio? É mostrar os alunos tocando. Igual vocês que estão aqui hoje na comunidade, vocês provavelmente viram alunos tocando. Ah, o aluno tal tocando com seis meses de curso. Olha como é que tá tocando. Ó, o aluno tal começou do zero em cinco meses. Tá tocando assim. Pra mim, é isso que eu preciso. Eu trabalho pra isso, né? Eu faço a minha parte com vocês. E vocês têm que fazer de vocês. Qual que é a parte de vocês dentro da comunidade? Siga os quatro pilares. Qual que é a minha parte? É fazer o que eu tô fazendo com vocês. É entregar o método. É entregar o acompanhamento, principalmente. Além do método acompanhamento também, né? E é o que a gente vem fazendo aí. Tá certo? Agora, sempre lembra, né? A nossa parceria, pra ter resultado, não é uma coisa sua. Você ter resultado na viola é uma coisa sua. É uma coisa nossa. Uma parceria nossa. Né? Você tem que fazer a sua parte e eu tenho que fazer a minha. Eu não consigo estudar por você. Eu não consigo escrever os quatro pilares por você. Isso tem que ser a sua parte. Tá certo? A minha parte eu tô fazendo. E você tem que fazer a sua. Se ainda não faz, né? Se faz, maravilha. Continua que o resultado já tá aí e vai se demonstrar ainda mais expressivo ao longo dos meses, ao longo dos anos. Tá certo? E é isso aí que precisa pra nosso parceiro ter sucesso. É você seguir os quatro pilares da comunidade. Tá certo, galera? Tá todo mundo tranquilo, então? Ninguém tem pergunta? Ninguém tem dúvida? Tudo certo? Se alguém tiver, pergunta aí sem medo. Tá? Sem medo nenhum. Senão, é isso aí. Vou deixar aqui até salvo essa aventureira aí porque pra quem não pôde assistir poder assistir depois também, né? Tá certo, então? Galera, o conteúdo nosso aventureira hoje, então, foi esse. Tá? Como eu falei. Um conteúdo sem viola, mas de extrema importância. Tá? Se apeguem a isso. Pode falar, Wagner. Pra nós encerrar aqui, então. O que manda? Comente aí o pessoal aí. Ô, Jean, eu não tenho muito pra falar, não porque eu já cheguei e já tava terminando, eu só queria que depois você desse uma olhada lá no seu privado, lá que eu te mandei uma mensagem, lá só pra mim trocar uma ideia lá. Show? Tranquilo, Wagner. Tranquilo. Obrigado, tá? Tranquilo. Tamo junto. Tranquilo. Valeu. Até pra explicar aqui pra vocês daí, né? Obrigado aí por lembrar, tá? Tipo assim, o grupo de estudo, você sabe que eu respondo todo dia, né? Todo dia eu tô lá, né? De segunda a sexta, sempre, né? Final de semana, quando eu consigo, eu tô respondendo também, né? Mas final de semana é mais curto pra mim. Mas de segunda a sexta, sempre tem na minha agenda, ele é notado. Pô, responder à comunidade, né? Pra dar atenção pra vocês, dar acompanhamento todos os dias, né? No privado, é um pouco mais demorado, né? A minha prioridade tá lá no grupo de estudos, né? No grupo de estudos, sempre eu respondo. No privado, cara, tem alunos que mandaram mensagem, tipo assim, na sexta-feira eu não consegui responder ainda. Porque são várias conversas, são vários alunos, né? Por isso que eu falo assim, ó, manda sempre no grupo de estudos, tá? Mas se é um assunto particular, Wagner, assim que eu puder eu te respondo, tá? Beleza? Agora à noite eu não consigo responder, tá? Tem até umas visitas aqui em casa, deixei eles ali, porque, pô, meu compromisso tá aqui, né? Com vocês. Mas agora, depois, não vou parar pra responder mensagem privada e tal. Mas amanhã, provavelmente, eu consiga passar aí algumas mensagens privadas e tá respondendo vocês. Tá certo? É só a compreensão aí, tá? Não é por mal, mas é que realmente é. É bastante mensagem, bastante coisa aí, tá? Mas, tipo assim, provavelmente deve ser algum assunto privado, né, que você tá mandando essa mensagem mesmo. Mas, assim, quando for em relação a suporte, a vídeo, manda na comunidade que aí você sabe que eu respondo todo dia. Tá certo? Combinado, então, galera? Valeu, então. Ó, grande abraço a todos. Semana que vem, terça-feira, tamo de volta aqui às oito horas da noite. Beleza? Vou sair aqui, aqui agora, então, isso é uma aventura aí, tem que, agora vou ter que tocar a viola ali pros parentes que estão ali fora. Eu tava lá, jantei, daí eu falei, ó, galera, eu tenho que agora ter que dar uma aventura pra dar pros meus alunos. E daí eles, ó, traz a viola depois e tal. Eu falei, não, beleza, então, vamos tocar a viola depois, então, fazer alegria do pessoal aí. Tá certo, galera? Valeu? Grande abraço a todos aí. Semana que vem, espero vocês aí. Beleza? Valeu, até mais.